Olha só, nesse vídeo eu vou te falar as 4 maiores mentiras que já te contaram sobre tráfego pago. Mentiras essas que se você não ouviu ainda sobre a gestão de tráfego, você vai ouvir. Então pra evitar de você ser enganado e ouvir esse tipo de mentira e se frustrar com esse mercado lá na frente, eu vou pedir pra você ficar até o final desse vídeo, porque esse vídeo tá realmente bem completo. Fica até o final desse vídeo pra você não ser mais enganado por ninguém. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o André. Nesse canal aqui eu falo sobre marketing digital e tráfego pago, então toda semana eu estou trazendo conteúdos de valor aqui pra ajudar vocês com tráfego pago e também com marketing digital. Então se porventura você ainda não é inscrito no canal, vou pedir a gentileza pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, pra consumir toda semana conteúdos que vão ajudar você. Ah, vou pedir pra você me seguir também no Instagram lá, que lá eu posto conteúdos e dicas de tráfego pago todo dia. Então se você quer receber dicas diárias de tráfego pago, você precisa fazer parte do meu Instagram. Vou deixar o arroba aqui na descrição do vídeo. E olha só, um detalhe bem importante. Se você quer aprender a dominar os anúncios online e a vender qualquer coisa na internet, e literalmente viver da gestão de tráfego, explorando toda a liberdade que esse mercado pode te oferecer, eu vou te convidar a conhecer o meu treinamento mais completo, o Gestor Alta Performance. Deixar o link desse treinamento super completo na descrição desse vídeo. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre as quatro maiores mentiras que já te contaram ou vão te falar sobre o tráfego pago. Mentiras essas que te fazem desanimar da profissão, desanimar de investir em tráfego pago, porque as pessoas entram com a mentalidade errada, ouvindo muita mentira de guru, até mesmo de pessoas que querem te vender um serviço, falam qualquer coisa pra você assinar um contrato com elas, e eu tô aqui pra eliminar esse tipo de mentira. Trouxe aqui quatro maiores mentiras e a última mentira que eu vou falar aqui é pior de todas, você tem que ficar em alerta. A primeira maior mentira que você deve ter ouvido por aí, ou se não ouviu, vai ouvir, é que tráfego pago vende sozinho. Não, isso é mentira. Quem vai vender vai ser o seu site ou a sua equipe comercial. Uma boa estratégia de tráfego pago vai levar as pessoas certas no momento certo do ponto A pro ponto B. O ponto B é o seu site, o seu WhatsApp, a sua página de vendas. E ali sim a configuração vai ser feita pra poder vender. Quem vai vender vai ser o seu site, a equipe comercial no WhatsApp que vai conversar com esse cliente pra poder vender, então o tráfego pago basicamente vai expandir o alcance, vai mostrar o produto pra pessoa certa no momento certo. É claro que na melhor das hipóteses o tráfego pago estratégico irá fazer isso, com um bom gestor de tráfego. Mas o que vai realmente fazer uma conversão vai ser o seu atendimento no WhatsApp, atendimento do seu time comercial, se for tráfego pro WhatsApp, ou até mesmo a sua página de vendas. Ela estiver bem estruturada, o seu site, um carregamento legal de página, contendo várias informações sobre o produto, aba de quem somos, enfim. Tem uma série de coisas que vai fazer o seu produto ser vendido com tráfego pago. Só o tráfego pago não vai fazer ele vender sozinho. Eu já ouvi isso, já ouvi pessoas falando isso pra mim. Ah é, só subi campanha que vende sozinho, né? Não, olha só a mentalidade da pessoa. Lachando isso porque alguém falou isso pra ela, ela acreditou, aí ela sobe uma campanha, roda, roda, roda tráfego, e não vende, não vende, não vende, ela se frustra, gasta dinheiro e acha que esse mercado não dá certo. Mas tem uma série de fatores que a gente precisa analisar. Kotler, que é o pai do marketing, já dizia que o maior princípio do marketing é a segmentação. Pra quem eu vendo e como eu vendo. Seu marketing, aí a pessoa vai entrar, pra quem eu vendo, qual que é o meu público e como eu vou vender pra esse público, como que eu vou me comunicar com esse público. O marketing fez a comunicação certa com o público certo no momento certo, levou ele do ponto A pra ponto B. Aí a equipe comercial ou o seu site que vai fazer a venda, ele não vende sozinho. A segunda maior mentira que eu já ouvi por aí sobre tráfego pago, eu quero deixar vocês em alerta, é que tráfego pago, seja gestor de tráfego, ou trabalhar com tráfego pago, você vai trabalhar pouco. Isso é mentira, você vai ter que trabalhar muito, vai ter que se dedicar muito, e os seus resultados vão ser proporcionais ao seu investimento e ao seu esforço. Não confunda liberdade com trabalhar pouco, você pode trabalhar tráfego pago de qualquer lugar do mundo, somente com notebook e acesso à internet. Agora dizer que você vai trabalhar pouco, então seus resultados vão ser proporcional ao seu esforço e ao investimento que você fizer ali nas suas campanhas. A terceira maior mentira que já falaram sobre tráfego pago, que você deve ter ouvido por aí, é que você vai ter resultados rápidos. Não! Tráfego pago é um investimento de médio a longo prazo. Tráfego pago é teste, você precisa validar o produto, validar a oferta, validar criativo, tem uma série de testes e leituras de métricas para você conseguir ter resultados, ter um ROI positivo ali nas suas campanhas. Então dizer que você vai subir uma campanha hoje e vai ter resultados rápidos é balela, você pode até ter algumas vendas, mas com ROI negativo. Porque vai ter que fazer uma série de testes, existe um período de inteligência de pixel, período de inteligência de campanha, análise de métrica, otimizações, teste de público, validação de criativo, tem uma série de testes que tem que fazer. Então investimento, tráfego pago é um investimento de médio a longo prazo. Se alguém está te prometendo resultados rápidos com tráfego pago, desconfie. Porque nada é tão fácil e tão rápido assim quanto parece. Principalmente no tráfego pago. E a quarta maior mentira que é a pior de todas que eu já ouvi por aí, já ouvi inclusive nas reuniões comerciais que eu falo, clientes meus ou que ouviu isso de gestores e que pessoas falaram isso pra ela. Que tráfego pago é colocar dinheiro de um lado e sair mais do outro. Você deve ter ouvido por aí, né? Tem muita gente que acha assim, que tráfego pago é colocar dinheiro de um lado e vai sair mais do outro. Não preciso nem comentar, tá? Isso é uma mentira, se alguém te falar isso é mentira. Como eu te falei, existe uma série de coisas que precisa fazer. Teste, validação, é teste. Tem que testar o melhor criativo, o melhor público, a melhor oferta, a melhor headline, a comunicação certa com o público certo. Enfim, tem uma série de testes pra fazer. Até o seu pixel criar inteligência ali na sua campanha, na sua conta. Então não é. No começo, se você não domina, é normal que você invista mais do que receba. É normal isso, em qualquer campanha. É normal você investir mais. Aí depois os resultados vão começar a aparecer e você consegue cobrir esse gasto, tá? Ter o retorno do investimento. Mas é de médio ou longo prazo. Então se você ouviu alguma dessas quatro mentiras que eu te contei, descarte, ó. Finge que você não escutou. Entra por um lado e sai pelo outro. Não dê credibilidade pra esse tipo de coisa porque é mentira. E se ficou faltando alguma dessas mentiras, deixa nos comentários qual foi a coisa mais absurda que você já ouviu sobre o tráfego pago. Deixa nos comentários que de repente, vou esperar ver como é que vai ser a repercussão desse vídeo, eu posso trazer uma parte 2. Porque tem muitas mentiras que falam sobre o tráfego pago. Eu quis trazer quatro principais aqui pra alertar vocês, pra vocês não serem mais enganados. Beleza? Então deixa nos comentários se faltou alguma, tá? Que você já ouviu. Não esquece de dar uma olhada no meu treinamento de tráfego pago que tá na descrição do vídeo que pode ajudar muito você. No mais, eu vou ficando por aqui, tá? Forte abraço, fiquem com Deus e até os próximos vídeos aqui do canal. Valeu!